Evandro Dalanhol, boa noite o Chico, você é o cara que tem muita credibilidade, obrigado Dalanhol, gosto muito de ouvir seus conselhos, abraço de Canoas Rio Grande do Sul, beijo Evandro, obrigado pelo carinho cara, muito obrigado, eu faço parte de um grupo de produtores de conteúdo que tem muita credibilidade, é uma nova geração que busca essa credibilidade, e o retorno dessa credibilidade é na quantidade de inscritos orgânica, o que é quantidade de inscritos orgânica? É real, o engajamento é verdadeiro, quando a gente tem um patrocinador que bota grana no canal, é que ele sabe que há retorno, que a gente fala assim, pode comprar essa caixinha, que essa caixinha é boa, essa caixinha é durável, essa caixinha tem qualidade, essa caixinha tem defeitos, mas é uma caixinha que você vai ter custo-benefício, pode comprar, e o inscrito ou inscrita, o espectador ele compra, ele vai confiar, o produtor de conteúdo, assim como eu e outros que estão aqui nessa plataforma, no Instagram, nas redes sociais, principalmente falando de moto, a gente tem buscado isso, então essa nova geração de produtores de conteúdo busca a verdade, verdade, e eu digo que a verdade é relativa, existe a minha verdade, a sua verdade, e a verdade que está entre nós dois, então a verdade é muito relativa, ela tem três lados, mas a credibilidade é, eu vou chamar de item mais importante nesses canais, quando você assiste um canal, vou dar um exemplo também de um outro canal, além do canal do Bill, né, Bill Motoka, meu amigo Bill, meu irmão Ricardo do Papo na Moto, meu amigo Daniel Beni, né, e outros canais, Marcão Motovlog também, então, esses canais, eles buscam a verdade, mesmo a verdade sendo relativa, mas eles buscam passar realmente com critério, com cuidado, com crítica, às vezes uma crítica ácida, outros nem tanto, sem crítica ácida, mas com aquela crítica, a exemplo do meu amigo Bill, que de todos é o mais político, e, por exemplo, o meu irmão Bill, ele de todos, dessa nova geração, que eu me incluo, de produtores de conteúdo, de moto, ele é o mais polido, né, o mais político, então ele é o amigo de todos, ele não procura confusão com ninguém, é amigo de todas as marcas, e está tudo bem, gente, não tem problema nenhum, vocês tem que entender que cada um de nós tem um perfil, tem um jeito, né, tem uma forma de se comunicar, o Daniel é daquele jeito que a gente ri pra caramba, chamando você, espectador, de americano de Araque, olha que cara corajoso, velho, é um cara corajoso, e eu adoro o Daniel, e vocês também, porque ele não tem medo de chegar e dizer assim, ô americano de Araque, eu amo, cara, e ele tem a credibilidade de falar a verdade, de mostrar o fato, mas com a opinião dele, com aquele jeito bom na chão dele, eu aqui chamando vocês de lascados, rebanho de misera, lascados, vão se lascar, eu bater no boca com o inscrito, e está tudo bem, e eu brigando com as marcas, algumas estão aqui patrocinando, outras não, e está tudo bem, o Ricardo comprando confusão aí com grupos de, apaixonados de motos, o Marcão apresentando a verdade com fatos técnicos, e o Rick também, sempre todos esses canais trabalhando com a verdade, e não trocando a sua opinião por biscoito, e está tudo bem, os canais que também trocam por biscoito, mas só para fechar esse meu raciocínio, uma coisa que eu queria dizer muito para vocês, mas eu não via a oportunidade para falar, e esse é o momento de eu falar para vocês, eu já conversei isso com alguns canais, alguns parceiros, desses que eu já citei, eu já conversei com quase todos sobre isso, mas eu vou falar agora com vocês, publicamente, os canais que estão há mais tempo aqui, eu tenho uma tese para entender por que que alguns canais que estão há mais tempo, que são maiores inclusive, eles têm um perfil diferente do perfil dessa nova geração que eu me incluo, meu canal ele tem 5 anos galera, está indo para o sexto ano agora, em 2023, então eu me incluo na nova geração de produtores de conteúdo de motocicleta, mas esses canais que são maiores, que tem mais tempo aqui na plataforma, eles têm uma outra mentalidade, uma outra forma de trabalhar, que é a forma da televisão, modelo Globo, modelo de televisão, como é que é? É tipo Autosport, sabe? Da Globo? Autosport, aquele programa de, eu acho que é de domingo de manhã, como é que é? Você pagou, você fala de um produto, e você não fala, não fala mal, você vai apresentar uma característica, você não vai dizer, ó, esse aqui é um defeito, você não vai nem usar essa palavra defeito, porque é o padrão Globo, é o padrão televisivo, público, é aquele padrão de publi editorial, eu sou publicitário, eu vou falar alguns termos técnicos, mas eu prefiro falar mais a linguagem que todo mundo consiga entender, publi editorial é o pagou, você mostrou, você faz um editorial pago, publicitário, e gente não tem problema nenhum nisso, tá? Isso não é criminoso, isso não tira a qualidade desse canal e desses canais que estão há mais tempo, são grandes, tem o valor deles, tem o mérito deles, mas eles têm um pensamento de lá de trás, de televisão, tanto que o formato desses programas é de televisão, a câmera, como é que chega e fala, é igual, por quê? Porque o pensamento dessa turma, e eu não tô criticando, eu não tô colocando valor, é melhor ou pior, não, eu tô sendo muito sincero com vocês, e sem procurar confusão com esses canais, nem nada, até porque eu sou o cara da confusão mesmo, mas dessa vez não, tô de guarda baixa falando um papo que eu tenho com os meus amigos, desses que eu citei no início, né? Então, esses canais, se vocês perceberem, o modelo de gravação, de câmera, de posição, de caminhar, a moto atrás caminhando, é todo televisão, é o formato de televisão, porque eles entendiam que no início do YouTube, né, de moto, era esse o formato, televisão, pra poder atrair mais patrocinadores, todos nós vivemos de patrocínio também, galera, a gente precisa disso, então esses primeiros canais, que hoje são canais grandes, eles entendiam que essa era a forma de atrair esses patrocinadores, atrair atenção, ter uma qualidade muito boa, eles têm qualidade muito boa de edição, de gravação, equipamento, então tinha que ser um formato televisivo, tinha que ser um formato o mais próximo da Globo, do padrão Globo, de andar, de abertura de câmera, plano, se é plano americano, se é plano do baralho, não sei o que, entendeu? Que vocês não vão entender o que é isso, mas é coisa mais técnica, entendeu? É tudo pensado dessa forma, por quê? Porque era no início de tudo, e eles pensavam assim, e era esse o caminho. Quando chega essa geração de agora, que é a minha, a do Bill, a do Dan, a gente chega já de um jeito diferente. Eu sou um cara esculhambado, eu não ligo, eu vou pegar o celular, eu vou filmar assim mesmo, e tá aí, tá tudo certo. Entendeu? Eu tenho um patrocinador que eu tô lá filmando, não, não, peraí, vamos fazer aqui, não, relaxa, cara, é aqui mesmo, vamos fazer aqui mesmo com gente passando, relaxa, meu público sabe disso aí, e é isso, se fizer padrão Globo, não sou eu, se fizer tudo bonitinho, ajeitadinho, ninguém quer saber não. E eu sei que tem gente que não gosta, porque é esculhambado, e tá tudo bem, entendeu? Eu prefiro ser assim, eu falo esculhambado, eu sei que não sou esculhambado, mas vocês entenderam. E o Bill faz naquele formato, que é jornalismo, e o Daniel faz naquele jeito Bonachão também, que é jornalismo dele, e outros também, como eu falei, o Rick, o Marcão, esse formato é um formato mais próximo, diferente, quebrou aquele gelo, é um formato que eu tô mais batendo papo com vocês, que tem erro, tem gente passando, tem barulho, não tem equipamento de primeira, não tem corte, não tem plano americano, não tem plano... e não tem gente... e você não tá andando falando por quê, não sei o quê, e não tem biscoito, e não tem falar somente bem de uma marca ou de um modelo, não tem isso. E aí quebra, quebrou. E aí o público, ele começa a fazer, olha, eles estão falando mal da moto, velho. É, não estão falando só bem mais. Então começa a quebrar. E essa quebra desse padrão demora para as pessoas começarem a entender. Mas só que hoje já é meio que um padrão você ter uma crítica. Só que esses canais maiores, eles não têm mais como voltar para esse formato de vacilascar, ou americano de araque, ou de fazer um conteúdo jornalístico mais solto, como o Bill faz. Eles não têm mais como fazer isso. Por quê? Porque eles são daquela primeira geração que tem o padrão globo, padrão mais sério, padrão do biscoito. Se você falar mal da moto, o setor de marketing das binárias, Honda e Yamaha, não vai mais lhe dar biscoito. Porque eles já tomaram a proporção, eles são canais muito grandes, e eles não têm como dar mais de um canal que é solto, que é mais liberto. Não tem mais essa forma. Então, esse é o meu raciocínio. E tá tudo certo, cada um no seu quadrado. A do, a do, cada um no seu quadrado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.